Agora há pouco nós mostramos que o Ed Carlos Assis Costa se entregou à polícia. Ele é suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento da companheira, Ana Clara Souza Barbosa. As buscas pelo corpo começaram hoje cedo em Boa Esperança, no sul de Minas. Com base no depoimento de testemunhas, um grupo de voluntários está à procura numa mata, onde o corpo dela teria sido queimado e jogado numa ribanceira. Matheus Monteiro acompanhou os trabalhos. E vai mostrar para a gente. Trabalho difícil da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros, guarda municipal e de pessoas que estão ajudando. Vamos ver, balança aí. A concentração foi logo pela manhã, em frente à delegacia de Boa Esperança. Seis bombeiros civis, acompanhados de uma equipe da guarda municipal e um inspetor da polícia civil, se uniram a populares e parentes da jovem desaparecida. O objetivo, fazer buscas pela Serra da Boa Esperança. A área foi apontada por testemunhas como sendo o local onde a jovem teria sido morta. O que levou vocês a acreditarem que a sua sobrinha ou o corpo poderia estar aqui? Esse depoimento dos primos, né? Só a única pista que a gente tem, infelizmente. Ana Clara de Souza Barbosa, de 27 anos, é de Sete Lagoas e está desaparecida desde o dia 13 de dezembro do ano passado, quando foi até Boa Esperança, no sul de Minas, se encontrar com o marido. Em um primeiro depoimento à polícia, Ed Carlos de Assis Costa, de 35 anos, disse que os dois tiveram uma discussão dentro do carro dele e que Ana Clara teria saído do veículo dizendo que iria embora e que ele nunca mais haveria. No entanto, dias depois, a polícia começou a investigar o caso e Ed Carlos passou a ser o suspeito de ter matado a companheira. A partir daí, o cafeicultor não foi mais encontrado, o que aumentou as suspeitas sobre ele. Na tarde de ontem, Ed Carlos se apresentou à polícia e negou ter matado Ana Clara. Ao contrário do que o Ed Carlos havia contado no primeiro depoimento que ele prestou à polícia, de que a discussão entre ele e a Ana Clara aconteceu na cidade, as investigações agora apontam que, se houve realmente um crime, se houve um assassinato, isso aconteceu aqui onde nós estamos, às margens da Cachoeira Santa Luzia, no alto da serra. Isso porque, no depoimento desses primos, eles disseram que o Ed Carlos confirmou a eles que veio até aqui com a Ana Clara, que aqui eles discutiram por conta de ciúmes e que ele teria usado um pedaço de pau para agredir e depois matar a companheira. E que, após fazer isso, ele teria jogado o corpo da jovem do alto de uma ribanceira, teria empurrado. Essa ribanceira, segundo esse depoimento, fica um pouco mais ali para baixo. Por isso, essa área aqui foi a escolhida para que as buscas fossem feitas agora. Está sendo uma varredura muito detalhada, né? A gente todos, com todos os voluntários aí, está fazendo uma varredura muito detalhada. Eu acredito que, se Deus quiser, provavelmente o mais rápido possível, se tiver no local que a gente encontra. Angustiada, Valdinara participou das buscas e acompanhou de perto o trabalho dos guardas, bombeiros e polícia civil. Eu não sei, gente, o que eu faço mais, não sei. Ele tem que falar, uê. Ele tem que contar a verdade para acabar com isso. Ninguém aguenta mais isso, não. Bom, nós chegamos, então, no local da denúncia. De acordo com o depoimento dos primos do Ed Carlos, ele teria jogado o corpo da Ana Clara bem aqui onde nós estamos. Como dá para ver, olha, há uma queda d'água aqui em cima, uma outra ali embaixo e uma terceira mais para baixo ainda. São locais de difícil acesso. Por conta disso, os bombeiros civis já avaliaram toda a área. A gente vê do lado de lá alguns deles. Eles, aqui, os outros já se preparam para descer com o auxílio de cordas por essas quedas d'água aqui, para ver se o corpo da Ana Clara está por entre essas pedras aqui. Um trabalho demorado e muito complicado. Eles estão usando um método de rapel para descer, né? Para descer lá embaixo, para estar averiguando lá embaixo se tem algum vestígio, né? De possível corpo lá, né? Depois de mais de três horas, as buscas foram interrompidas e deverão continuar na parte da tarde. Apesar de abatida, a tia da jovem garante. Não vai desistir de encontrar a sobrinha, viva ou morta. Deus vai me dar força até o fim. Eu tenho certeza. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar onde que ela está, eu tenho certeza. Eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus. Ele vai mostrar. Ele pode permanecer calado a vida inteira, mas uma hora Deus vai mostrar.